Olá, se você quisesse fazer um pedido para um mágico, o que você diria? Já sei, você ia pedir um monte de dinheiro, não é isso? Mas deixa disso, porque um mágico pode fazer muito mais por você. Ele pode mexer com a sua imaginação a ponto de fazer você levitar, sonhar, sorrir, voltar a ser criança. E isso não tem preço. O Câmera Entrevista de hoje vai falar sobre mágica, ilusionismo, e é o nosso tema. E nós vamos abordar isso com um dos mágicos mais jovens e promissores do Brasil. E Barbieri, muito obrigado pela sua presença aqui, querido. Eu que agradeço, Tânia, obrigado pelo convite. Bora lá trabalhar? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Porque vai passar sempre. E bom dia, é. Porque isso vai ficar na grade aqui para vocês se divertirem bastante com o Felipe. É jaoense, né? E eu vou começar já fazendo a primeira pergunta pé no peito, os dois pé no peito. Vamos lá. Jaú te respeita? Não. Por quê? Não, na verdade, eu não tive muito apoio de várias secretarias de cultura, secretarias de esporte da cidade, me apoiaram bastante. O atual secretário é muito amigo meu. Agora eu não tive muito tempo de trabalhar com ele, porque eu voltei do exterior faz pouco tempo. Mas tenho certeza que assim que der uma brechinha aí, eu e o Milton a gente vai montar alguma coisa legal. Mas em termos de os empresários da cidade, assim, é uma cabeça muito fechada, cabeça de cidade pequena mesmo, porque a mágica, aqui em Jaú o pessoal pensa em mágica, remete a circo ou festa infantil e não é assim. A mágica pode ser tratada até como um investimento para alguns estabelecimentos, por exemplo, bares e restaurantes, quando tem muita gente, o pessoal está na fila para o bar ter um mágico para entreter, ou então entretendo nas mesas, as pessoas fazendo mágica, o mágico circulando, fazendo mágica nas mesas e tal. Festa de final de ano. Festa de final de ano. Então o pessoal não parou para pensar nisso ainda, por isso que o foco agora é São Paulo, Rio de Janeiro, fora de Jaú. Mas eu não culpo assim os empresários da cidade, a cidade é pequena. É falta de informação, ó. Também. A TV Câmara está aqui para isso. Vocês estão ouvindo a gente, ó. Mágico é muito bacana. A mágica, ela data de dois mil anos antes de Cristo. É uma profissão fantástica. É que eu acho que em alguns momentos da história ela foi confundida um pouco com bruxaria também. Não tem um lance assim? Foi. Até hoje ainda é uma vez. Então hoje nós vamos desmistificar isso aqui no Câmara Entrevista. Bom, em outubro você completa nove anos de profissão, é isso? Nove anos. Já são mais de 20 apresentações em programas de televisão, quatro apresentações na virada cultural, que é uma coisa da Secretaria Estadual da Cultura, é muito bacana. E também shows como Freak Show Comedians. Isso. Eu vi um vídeo seu, você participando lá, muito bacana. O Comedians Bar foi, para mim, o melhor show, assim, foi o melhor momento da minha carreira. Apesar de ter ido várias vezes na televisão, algumas vezes em programas de rede nacional, o Comedians foi, para mim, assim, sensacional. Porque eu tinha, na plateia, pessoas que eu, assim, idolatro na área do humor, que é o Rafael Cortez e a Monique Ose. Do CQC. Do CQC. E eu estava me apresentando no bar do Rafinha Bastos e do Danilo Gentili, que eu, assim, para mim são os dois melhores comediantes do Brasil. Então foi, assim, a melhor oportunidade que eu já tive e foi um show, assim, muito bacana. E ele tomou até uma cantada da menina lá. A Monique Ose. Fala para mim, existe diferença entre mágica e ilusionismo? Não é a mesma coisa? Alguns mágicos teimam em dizer que o ilusionista é superior ao mágico. Em que sentido? Mas eles dizem que para você se tornar um ilusionista, você precisa ser mágico. E ao decorrer dos anos, você se torna um ilusionista. Não tem nada a ver. Se você pegar a definição de mágica e a definição de ilusionista, elas dizem exatamente a mesma coisa. Que mágica, ilusionismo e prestidigitação, que é um termo mais antigo, é a arte de iludir, de encantar com técnicas, digamos, físicas, científicas, explicáveis. Então, através de uma técnica, através de um segredo, você faz coisas inexplicáveis. A visão dos olhos. Aos olhos dos leigos. E alguns teemam em dizer, eu sou ilusionista e ilusionista é superior ao mágico. Não. Tem, assim, o pessoal diz que ilusionista é aquele que faz as mágicas maiores, de serrar a mulher ao meio, sumir um carro. Mas não, esse tipo de mágico se chama-se grandes ilusões. Tem um nome determinado pra isso. Então, ilusionista e mágico é sinônimo. Você assistiu o filme, o ilusionista? É o ilusionista, né? Tem três filmes famosos de mágica. É um que no palco ele faz a moça... Parece que se... Sim, é o ilusionista. ...se teletransporta. É, o filme diz que isso é através de mágica, mas é um pouquinho de, assim, de espiritismo, tem uma essência de espiritismo. Mas a mágica tem isso? A minha não. Você não trabalha com isso? Não, não. Às vezes pode, a pessoa pode entender que sim, mas eu nunca vou dizer que tem algo de paranormal, não. Ciência, técnica, estudo... E muito trabalho. Também. Tá ótimo, então. E como que você entrou nesse mundo da mágica? Qual foi a primeira vez que você falou, nossa, acho que eu vou por aqui? Quantos anos você tinha? Eu comecei com 12, assim, a estudar mágica. Mas desde os 3, 4 anos, meu pai me levava ao circo. Assim, tinha circo na cidade, eu tinha que ir todo dia. Ele ia ficar uma semana? Eu ia uma semana no circo com meu pai. Coitado do Fernando. Não, mas ele gostava mais do que eu. Ah, é? É, ele que gostava. Ele me usava de desculpa pra ir. E ele me levava todo dia. O que eu mais gostava era o mágico e o palhaço. Pra mim, a minha paixão era o mágico e o palhaço. E o seu trabalho mistura um pouco de humor, né? Então, aí que tá. Ele é legal isso nele. Ele não é aquele mágico sério. Ele faz umas coisas engraçadas. Eu dei muita risada. Andei fuçando no seu Facebook e dei muita risada. E assim... Aqui você pode ficar à vontade pra te fazer palhaçada também. Tá bom, pode deixar. E aí, com uns 5 anos, 6 anos, meu pai me deu um kit de mágica. Assim, eu fiz tanto... Usei tanto aquele kit que acho que não sobrou nada. Deve ter quebrado tudo. Porque eu ficava o dia inteiro fazendo mágica pra mim mesmo. E aí, com 12 anos, eu fui começar a estudar através de livros, DVDs. 14 anos eu fui no meu primeiro congresso de mágicos. E aí, começou a virar uma coisa profissional, assim, sem querer. E é o que você quer fazer pro resto da sua vida. Eu quero fazer. O que você tá estudando em Campinas? Publicidade e propaganda. Ah, tá. E o que você vai fazer com o que essa faculdade depois? Desculpa, Fernando. Perdão. Eu sei que você quer aquele estúdio, mas é... Viu? E você falou aí, congresso de mágico, estudou em livro. Existe curso pra isso? Existe um sindicato? Como é que é a profissão do mágico nessa questão trabalhista mesmo? Ela é regulamentada. É regulamentada. Eu tenho agora... Foi o quê? Quarta-feira. Eu regulamentei tudo, toda a minha situação, que é assim, eu sou agora um artista registrado em carteira, especializado em mágica. Sou artista com especialização de mágico, de ilusionista. Então, da mesma maneira que o ator tem o DRT dele, que o modelo tem o DRT dele, o maquiador, o técnico em espetáculo, eu tenho o DRT como mágico. Então, assim, legalizado, pago imposto, previdência, INSS, tudo igual a qualquer trabalhador. Tá, mas você frila? Você não tem nenhum emprego fixo? Não, não. É mágico? Você frila? Mas pode acontecer de ter também. É, mas a maioria... Tem contrato de trabalho temporário, indeterminado, tem todos os tipos de contrato. E tem sindicato, né? Eu tava vendo que tem um sindicato. É o sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos, o SATED. Você é filiado ao sindicato? Filiado ao sindicato. E mágico faz greve ou não? Uma greve de mágico, acho que não é muito certo, né? Que pergunta idiota. É, pra se pensar. Curso? Eu não me lembro se você me respondeu. Existe curso? Curso, sim, mas poucos. Faculdade, não? Essas coisas, não? Aí, o mais próximo seria artes cênicas. Ah, entendi. E abrangeria, assim, uma parte. Porque a gente diz que o mágico, antes de ser mágico, ele é um ator que tá interpretando o papel de mágico. Ah, entendi. Então, sempre é bom ter uma formação de, assim, fazer teatro, estudar um pouco de teatro, técnica teatral, é sempre bom. Oratória. E psicologia? Também. É uma área que eu gosto bastante é psicologia. O mágico não tem que ter um pouco essa pegada? Às vezes a gente vai treinando a psicologia e nem percebe como mágico. Na hora de escolher aquela pessoa que vai te ajudar no palco, como se comportar com ela, aquela sacada, tudo vem na psicologia. Tem a pessoa mais propícia pra você fazer mágica, aquela que vai acabar te ajudando no número. Ela entra na brincadeira. Ela entra na brincadeira. Até na parte do humor é legal isso. Porque tem aquela pessoa que gosta de aparecer muito, às vezes pode te atrapalhar. Porque no palco ela vai querer aparecer mais que você. Então você tem que saber domar a situação. E às vezes aquela mais tímida que você fala, não vou chamar essa pessoa aqui porque ela não vai conseguir acompanhar o número, é aquela que vai ser mais engraçada. Porque ela tímida no palco, às vezes pode causar um riso. Então tem todo um estudo em cima disso, não só disso, mas também como comportamento da pessoa, pra você pescar alguma coisinha ali, aproveitar o momento pra dizer que aquilo foi uma mágica, às vezes nem foi premeditado. Às vezes uma coisa acontece e você pega e usa na mágica. Sim, completamente aleatória. E também entra a parte da hipnose. Tem um estudo um pouquinho de hipnose, que é bastante legal e completamente psicologia. Que maluco, é muito mais profundo do que eu imaginava. É, é bastante. Tem livros de psicologia voltado pra mágicos. É mesmo? Que legal isso, Felipe. E qual que é a sensação, assim, de ver a hora que você completa a sua mágica, a sensação de ver a cara das pessoas, assim, nossa, é gostoso. É engraçado. É legal pra caramba. Assim, tem, a gente não pode falar, mas tem pessoas que ficam com cara de boba mesmo. É, eu fico. Completamente enganadas, mas a nossa missão não é essa, não é enganar, é entreter. Não, mas no final do programa ele vai enganar todos nós aqui. Mas é gostoso enganar. Separou umas mágicas. É legal, olha, eu sou pago pra enganar as pessoas, isso é muito bacana. É, você acha bonito isso? Honestamente. É, vou contar pro seu pai, tá? Deixa eu te falar um negócio, uma outra coisa que me seduz muito nos mágicos é o movimento das mãos. Eu tava vendo um vídeo do Copperfield, daquela mágica que ele faz pro pai dele, pro avô dele. Sim, dos ases. É, ele, meu, faz, mão é uma coisa muito sensual, né? Ele faz uns gestos com as mãos e eu percebi que você também, você mexe com as mãos na frente do espelho pra se educar, tem uma coisa assim? Porque nós jornalistas temos umas coisas de aprender a falar olhando no espelho, pra poder falar ao vivo. Viu, Bruna? Faça isso, você que tá começando. Falar na frente do espelho, entendeu? Vocês têm isso também? Tem, a gente treina bastante na frente do espelho, tanto a mágica quanto a oratória. Mesma forma que o ator chega na frente do espelho e começa a fazer um monte de careta, não sei se vocês já ouviram falar disso. Faz careta pra ver quais expressões faciais são mais legais dele, quais não é legal usar. A gente também faz os movimentos. Qual é mais legal usar, qual é mais bonito, qual sai mais natural. Quando eu vou treinar uma mágica e eu preciso fazer um movimento que a pessoa não pode ver, eu treino esse movimento e depois eu faço a mesma coisa sem fazer o movimento da forma que seria natural de eu fazer, sem estar fazendo a mágica. Então eu vejo a forma natural e imito fazendo a forma que não é natural. Entendi. O truque tem que sair da forma natural, o movimento. Na hora que você vai virar uma carta, como uma pessoa normal viraria a carta é assim? Então é assim que eu vou virar, só que com o segredo embutido. Entendi. E ele é daquela linha que não conta o segredo pra ninguém, tá? Eu falei pra ele assim, quando eu tava produzindo essa entrevista, eu falei assim, prepara uma mágica pra você contar pra gente como é que faz. Eu não faço isso. Quase que me deu uma dura, assim. Eu sou da linha que não revela nada. O Mr. M foi banido do planeta? Fizeram uma mágica? Fizeram ele sumir? Por incrível que pareça... Vocês lembram que o Mr. M contou tudo? Lembra disso, Carlinho? Por incrível que pareça, eu ouvi falar, não tenho certeza disso. Mas o que chegou até mim é que o Brasil é um dos únicos países que ele pode entrar. Você tá brincando. É sério o negócio? A nossa impunidade chega até na classe artística, na classe mágica. Vocês ficaram muito bravos com ele, dele revelar. Na época que você viu isso, você tinha quantos anos? Ah, eu era muito novo. Eu tinha acho que nem 10 anos. Mas você já achava naquela época que ele tava errado de fazer... Eu gostava. Você gostava dele? Eu gostava. Não, pra você é legal, porque você é um profissional da área, ele revelar. Mas pra classe, pra classe, pra classe de mágicos... Mas teve, assim, eu gosto de sempre olhar as coisas por um lado bom, achar um lado bom das coisas. Foi bom porque ele renovou os números. Não ele, né? A gente foi obrigado a renovar. Por exemplo, ele ensinava como que fazia... Como tirava o coelho da cartola. Puta, número chato, né? Que número chato? Já tá chato. Já cansou. Cansou. Aí ele acabou com o coelho. Pomba aqui, coelho ali. Gente, tem que ter uma renovação. Ele foi lá e revelou. Então os mágicos começaram a fazer o quê? Outros números. Começaram a criar outros números. E aí aconteceu uma renovação na mágica. Então não foi por causa disso, mas através disso também surgiu aquele número de proximidade. Começou toda uma renovação da mágica. Surgiu o David Blaine, que assim, ele deu uma renovada na mágica, trazendo o que a gente chama de street magic, uma mágica de rua. Então teve um lado bom. Teve um lado ruim, claro, mas teve um lado bom. Quais são os seus paradigmas, os mágicos que você mais gosta? Tenho meus três mágicos preferidos. O primeiro, o David Copperfield, com certeza. Lance Burton. E o Paulo Maluf. O que ele faz sumir o dinheiro do povo, é isso? E ninguém descobre. E ninguém descobre. Às vezes uma mágica ou outra do Copperfield eu consigo desvendar. Do Maluf você não consegue? Não. Essa é demais. Essa é a pegada de humor dele, é o máximo. Viu, deixa eu falar, como é que é pra fazer mágica pra pessoas infelizes? Pra pessoas céticas, que ficam olhando pra você com aquela cara assim, o que esse palhaço tá fazendo aqui na minha frente? Tem isso ou não? Tem. Às vezes você vai fazer mágica pra pessoa e... Ela não quer ser feliz, sabe assim? A única vontade dela não é assim, se divertir. Ela quer descobrir e quer contar pros outros pra aparecer e se pagar de bonzão. O que a gente faz? Ignora. É o que eu posso fazer. Porque se ela não quer assistir, eu não posso obrigá-la de assistir. Então eu procuro achar na mesa ou no lugar a pessoa que tá com vontade de ver o número mesmo, tá com vontade de se divertir e é pra ela que eu faço o meu show. Essa pessoa a gente tem que ignorar e assim, já acostumei com isso. No começo eu ficava bravo, às vezes eu dava um cutucão, um coice, mas a melhor coisa é ignorar. Ela mesmo vai perceber que ela tá sendo chata e vai parar. Talvez ela morra sem perceber, né? Porque gente chata, nasce chata, vive chata e morre chata, né? Então tudo bem, a gente tenta ajudar as pessoas chatas que passam pela vida da gente, mas nem sempre a gente consegue. Viu? Existe como no mundo dos comediantes, né? As novas gerações, agora nós temos esses excretes, esses... como é que chama? Não, essas apresentações pequenas que estão no Facebook, fugiu da minha cabeça. Bom, tudo bem. Existe também a nova geração dos... stand-up, obrigada. Ah, eu estou lesado aqui. Existe também uma geração nova de mágicos? Sim, mas a renovação do humor foi numa, assim, uma proporção muito maior que na mágica, né? Assim, a gente via o humor como, assim, a época do Chico Anísio, a Paracenosa, assim, esquetes de humor, coisas preparadas que não pareciam muito naturais, assim. Era tudo armado, assim, o texto ali bonitinho, aquilo ali. O stand-up já veio com as coisas do cotidiano, com crítica, não que antigamente não tenha tido isso, mas, assim... É mais instantâneo, né? Mais instantâneo é assim, é de cara limpa, não tem um personagem, entendeu? E eu acho que ele também tem mais eco por causa das redes sociais, né? Também, é. Hoje em dia a gente tem uma divulgação maior disso. Então, qualquer um pode ligar uma câmera hoje em dia, começar a falar o texto que criou, colocar a internet e ficar famoso, entendeu? Hoje está muito mais fácil também. Mas também tem muita... Assim, como aparece muita coisa boa, também aparece muita coisa ruim. É, é verdade. Você já passou alguma saia justa fazendo mágica? Tipo assim, caiu alguma coisa? Ou a mágica não deu certo? Já passou alguma? Conta uma pra mim. No programa do Ratinho, última vez. É? Pena última vez. O que aconteceu? Sorte que esse vídeo, assim, não foi pra internet. Ainda bem, mas eu errei um número no programa do Ratinho. Apareceu uma coisinha... Porque, assim... Perdão. Eu fiz todo um... Um away que eu ia fazer uma mágica muito perigosa. O que aconteceu? Eu pedi pras pessoas da bancada do Ratinho irem pra frente do palco e me deixarem sozinho ali. Porque era perigoso. O que o Ratinho fez? Na hora que ele foi pra frente, ele virou o monitor de retorno. Esse que a gente tem aqui. Virou pra ele. Ou seja, eu não tinha como controlar onde estavam as câmeras. Eu não sabia qual câmera. Mas ele fez de propósito ou foi sem querer? Não, ele fez porque ele queria assistir. Acho que ele não enxerga muito bem. Então ele veio pelo monitor. E aí ele virou o monitor. Pra ele, eu não tinha esse retorno. Eu não sabia qual câmera que tava aparecendo na TV. Ai, meu Deus. E eu não vi que tinha uma câmera embaixo de mim. Eu não vi essa câmera. E ele focou numa coisa que não era pra ser focada. E aí eu cheguei em casa. Pra mim, tinha acontecido tudo normal. Fiz um número, tava legal. A hora que eu cheguei em casa, abri a internet, abri o Twitter. Tava lá, assim, tipo... Duzentas pessoas. Ai, eu vi... Você tá brincando. Me xingando. Ai, tadinho. E aí você entrou na internet, obviamente, e deu a explicação de que você não tinha... Não. Tem que ficar quieto, mano, dessa. É, tem que ficar quieto. Mas acontece, assim... O melhor mágico do mundo já errou em rede nacional. Então, acontece. É bom pra gente aprender. Toda vez que eu vou na televisão agora, assim, nesses programas, eu quero saber onde tá o retorno, eu quero saber, eu combino com as câmeras, ó, que pode, que não pode. Legal, legal. Então foi bom pra aprender. Legal. Todos os erros a gente aprende. É, é, legal. Você morou fora do Brasil um tempo? A mágica fora do Brasil é mais valorizada do que aqui? Completamente. É? Lá em San Diego você fazia bastante mágica? Fazia bastante pro pessoal na rua. Até pra treinar a mágica em inglês. Então, hoje eu consigo fazer uma mágica, um show em inglês facilmente. Eu vi a do celular em inglês. Sim, aham. Então, foi bacana, assim, Las Vegas é a capital da mágica, visitei Las Vegas também, assim, eles vêm a mágica, o mágico, assim, ele é tratado como um músico famoso, a gente já pega um músico famoso, sei lá. Bruce Springsteen, pronto. É. Aproveitar o rock. Eu ia pegar um brasileiro, mas tá complicado nessa nova geração. Tem bastante gente boa, vai. Mas não aparece, coitado. É, não aparece, isso é verdade. Então, assim, tem a mesma valorização. Se um mágico famoso dos Estados Unidos sai na rua, ele vai ser tratado da mesma forma que um músico, por exemplo. Agora, você pega no Brasil, se você perguntar pra qualquer pessoa, fala o nome de um mágico famoso. É verdade. Ninguém vai saber. É verdade. No Brasil, quem são os bambambãs? Tirando eu, eu acho que... Mas eu vou contar uma história, esse vídeo é terrível. Não tem. Não tem? Não tem. Olha que coisa, não. Os brasileiros bons estão fazendo sucesso no exterior. E você pretende ficar no Brasil ou pretende voltar pra Califórnia? Não sei. Não sabe? Não, voltar eu quero, com certeza. Não, voltar pra morar. Por exemplo, você me diz que é a profissão que você quer seguir. Mas eu quero... Não, eu quero... Mas você vai... Você quer ficar aqui no Brasil. Eu quero que a mágica seja valorizada aqui da mesma forma que é lá. Então, por que não eu fazer isso? Por que não eu ser esse mágico? Que... Você puxar os outros, né? Por que não você puxar os outros? Dá pra viver de mágica financeiramente? Dá pra viver? Dá. Dá sim. Mas tem que, assim... Tem que se valorizar. A mágica não é tão valorizada no Brasil porque os mágicos não se valorizam. Cobram cachê, assim, misérias. Já aconteceu de eu passar o orçamento pra um cliente e ele mandar, ah, mas o fulano X cobra 100 reais. Pô, então fecha com o fulano X, ué. Mas posso falar, isso aí é em toda profissão, viu? É complicado. A gente que trabalha com vídeo, né, Carlinhos? Você dá o preço de um vídeo que alguém pede pra você fazer ou o outro cara vai lá e faz por um terço do preço? Aí tá, você quer o trabalho de um profissional ou de um amador. Aí é do público, eles escolhem. Mas se todo mundo começasse a colocar, assim, um... Como posso falar? Um salário base, um cachê base, abaixo disso não. Então, isso não tem, isso não é, não tem como você fazer isso. É. Entendeu? Então vai continuar desvalorizado. Isso aí é... Mas aí tem os que se valorizam, são os que se destacam. Então, chega uma hora que isso aí já não incomoda mais também. Porque quando você passa um valor muito baixo do trabalho, se o cliente for uma empresa legal, um contratante bacana, ele vai olhar muito baixo e falar, não, esse cara não é bom. É, é verdade. Pelo preço. Tem, é, tem isso também. Eu ouvi uma entrevista sua, você dizendo que você prefere fazer mágicas pra adultos e não pra crianças? Na verdade, eu não faço mágica pra criança. Pô, mas pra criança... A criança é muito mais legal do que o adulto, né? Na verdade, assim, eu... Não é só na mágica, eu não lido muito bem com criança. Não que eu não goste de criança. Algumas vezes eu não gosto. Algumas. Mas... Eu não tenho paciência, eu não sou uma pessoa muito paciente. Mas encheu bastante a paciência do seu pai quando era pequeno, né? Com certeza. Às vezes eu olho e falo, eu era assim. Como que eu posso ficar brava com ela? Eu era assim, eu era pior. Na escola, por exemplo... Você tem cara de ter sido insuportávelzinho. Eu era. Eu era. Não, eu era chato. Mas assim, a mágica pra adulto, ela é mais valorizada. E ela, eu acho que ela dá um leque de opções muito maior. Você pode fazer tanto mágica com humor, mágica, assim, aquela sátira, mágica corporativa pra empresas. A criança não. A criança ou você faz em circo ou você faz na festinha infantil. Ela não entende muito, né? A pegadinha. Também, não só isso. Assim, é bacana. A criança assistindo a mágica é muito legal porque ela realmente acredita naquilo. Isso é muito bacana da criança. Mas o leque de opções é muito pequeno. Entendi. E também não é muito valorizado. Trajes de mágicos. Você sempre faz mágica com roupa normal, com a roupa que você usa mesmo. Aliás, essa camiseta Rolling Stones aí, ele vai deixar pra mim antes de ir embora aqui da TV, tá? É assim, eu tento... O visual do artista, ele deve sempre, assim, passar o que ele é. O que o artista é. Cada um tem sua personalidade. Eu me visto conforme a minha personalidade. Agora, a gente tem mágico usando cartola, usando frac, até hoje. É, então. Por isso que eu perguntei. É assim, eu acho muito chato isso. Porque tem que ter uma renovação, sabe? Por que o mágico usava cartola e usava frac antigamente? O frac, a cartola é pra tirar o coelho de dentro. Também. E o frac vai esconder alguma coisa. Mas assim, duas coisas. Uma, não uso mangas. Mas tudo hoje em dia que você faz a mágica, as pessoas falam que tá na manga. Então, vamos tirar a manga e provar que não é a manga. E outra, antigamente eles usavam cartola e usavam frac porque o público também usava cartola e também usava frac. Então, ele não tava se vestindo de uma forma, assim, ele não tava se vestindo de mágico. Ele tava se vestindo da mesma forma que o público dele. E aí, mudou a forma de se vestir e o mágico continua usando aquilo. E outro, o mágico usava isso, frac, cartola, manga comprida, porque, assim, na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte, é mais frio do que aqui. No hemisfério norte não, né? Mas, no trópico deles lá. Acima do Equador. Acima, isso. É mais frio um pouco. Então, eles usavam a manga comprida. Aí, chega aqui no Brasil, o mágico quer usar a coisa da manga comprida também. Acaba sofrendo, acaba dando pala pra pessoa achar que tá ali as coisas. Então, tem que, assim, gente, vamos ser diferentes um pouco. Vamos se diferenciar. Tem muito mágico que usa a manga, que usa. Tem mágica que usa a manga. Eu até não discordo de usar a manga pra fazer a mágica. Mas eu acho legal ter uma renovação. Pode usar frac, pode usar cartola? Pode. Bacana. Mas não todos, sabe? Assim, eu vou ser mágico. O que é o mágico? Frac e cartola. Não, tem que tirar isso da mente das pessoas. O mágico é, assim, você pega o David Blaine, ele faz programas de TV nos Estados Unidos, assim, da maneira que eu tô vestido. Até camiseta preta só, então, é mais legal. Eu acho mais legal a coisa simples, sabe? Pô, se o cara tá vestido igual eu, não tem manga, pega aqui o meu copo de água, faz uma mágica com aquilo, sem preparação nenhuma, eu acho muito mais legal do que você chegar cheio de coisa. Porque dá margem pra pessoa achar que tá tudo ali. Viu? Que história é essa que você tomou madura do David Copperfield? No show dele. O que você plantou, moleque? Eu fui pra Las Vegas. Leque, leque, leque. Eu fui pra Las Vegas só pra assistir o show do Copperfield. Cheguei lá, ele foi fazer um número que mandava a previsão da mágica no celular de todo mundo. Então você tinha que entrar, mandar um e-mail lá, que aparecia o endereço. E nesse momento eu falei, ah, eu vou aproveitar pra tirar uma foto. Que não pode tirar foto no show. Você não pode tirar o celular do bolso e colocar na câmera, que já vem três seguranças em você. Aí eu aproveitei que tava todo mundo tirando o celular do bolso pra mágica. Eu comecei a tirar umas fotinhas aqui. Assim, ó. Ele viu. Parou o show. Filipe. Me deu bronca. E chamou o segurança. O segurança veio, tirou meu celular, apagou as fotos que eu tinha tirado dele. Mais outras que nem eram dele. Mas pelo menos ele sabe que eu existo. Ah, mas esse menino é poliana, né? É a própria poliana, né? Tudo ele vê o lado bom da coisa. Impressionante, né? Viu, você pretende chegar no nível do Copperfield, assim, ter shows constantes? Ou você prefere coisas mais corporativas, festas? Como é que é isso? O que eu mais gosto é fazer televisão. Assim, tá na TV, fazendo show na televisão. Pra público grande. Eu gosto de fazer coisa pra massa. Então é legal quando você vai num programa de rede nacional e tem o feedback daquilo, assim, é uma sensação muito boa. Assim, você vai no programa do Ratinho, por exemplo, é mais do que um estágio de futebol assistindo. Milhões de pessoas assistindo. Então, é muito gratificante. E eu quero focar nessa parte da televisão. E em rede social também, né? Também. A internet é muito legal. Eu nunca vi gente postar tanta coisa na rede social que nem o Felipe. Vire e mexe, tem um post dele lá. Gosto de criticar bastante. É, bem crítico. Você é bem ácido, né? Sou. Bem ácido mesmo. Eu gosto dessa parte. Você gosta disso? Ai, figurinha. Não sou conformado com as coisas. Não, é isso aí. Alguns dizem que isso se chama revolta. É. Se for... Não, é revolta. É um olhar crítico. Não, mas é bom. Se não for revoltado, você é acomodado. E se é acomodado, não é bom. É, a gente tem que se indignar com as coisas, né? Há que se indignar com as coisas, senão as transformações não acontecem. Mudamos a conversa d'água pro vinho. Eu vou falar em transformação, vamos brincar um pouquinho. Fazer um número? Um não, eu quero mais. Vários. Você vai usar a mesa aqui? Quer que eu tire o copo? Não, pode. A primeira a gente vai fazer diferente. Carlinhos. Cadê? Vamos pegar aqui. Deixa eu pedir pra você pegar meu script aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, todo mundo aí na sala. Liga as antenas. Você tá com o celular aí? Não. Carlinhos, tá com o celular? Presta pra mim. Presta o celular, então. Vamos lá. Não tem problema. Quanto mais velho, melhor. Se quebrar, que geralmente... Você viu o que ele falou? Quanto mais velho, melhor. Ele falou isso pra mim. Quanto mais velho, melhor, entendeu? Vamos lá. Nossa, mas esse é muito ruim, Carlinhos. É mesmo. Que celular pobre. Você precisa comprar um celular. Vamos lá. Celular do Carlinhos emprestado e uma bexiga, ok? Pode examinar a bexiga, ver se tem alguma coisa diferente. Certo? Certinho. Vamos lá. Você tá fechando na câmera, Carlinhos? Uma bexiga, ok. Cheia. Beleza. E o celular do Carlinhos. Olha só. Lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Carambola. Não acredito. Quer ligar pra ele? Agora você tem que rasgar pra tirar? Meu, que barato. Ah, eu adoro mágica. Faz mais uma. Carlinhos, vai ter que comprar outra. Não tá funcionando mais o celular, ó. Tá? Faz outra. Vamos lá. Adorei, adorei, adorei. Vamos fazer uma com... Já que a gente usou o celular, fazer uma usando aqui tecnologia. Aqui eu tenho um baralho. Só que esse baralho é virtual. Tá. O que eu vou fazer? Se colocar aqui no chão é mais fácil? Vou colocar ali pra focar. Meu pé tá atrapalhando. Certo? Deixa aqui. Um baralho virtual. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar a tecnologia com as coisas reais. Então a gente tem um baralho virtual. E aqui eu vou pegar também um baralho... De verdade. De verdade. Um baralho real. Ele é um baralho mesmo, né? Cartas normais, todas as cartas diferentes. Eu vou deixar ele aqui do lado, ok? Tá. O que eu vou pedir pra você fazer? Esse lá. Pega o baralho real, de verdade. Ai, só caí da cadeira aqui. Aqui. Deixa eu dar pra você. Obrigada. Tira uma carta aí do meio. O que você quiser. Mostra pra câmera. Pode me mostrar, não tem problema. Pode mostrar. O que você vai fazer? Pode, pode. O baralho vai ficar... Pode colocar ele aqui no chão. Ok? Você vai colocar essa carta no meio do baralho, só que virada pra cima. Ao contrário. Ao contrário, quer dizer. Tá. Coloca lá no meio. Certo? O que eu vou fazer aqui pra você? Olha só. Se eu for passando... Tá dando pra focar aqui, Karim? Tá. Se eu for passando as cartas, olha só. Dessa maneira. Elas vão saindo. Tá vendo? Tá. Olha só. Tá vendo? Tá. Tá passando as cartas. Tá meio velhinho esse baralho. Tá. Esse é antigo. Por que essa aqui tá parada aqui? Tem uma carta virada. Dá dois cliques nela. Não acredito. Tudo que acontece no baralho real, acontece no virtual. Ai, que raiva de você. Você não vai falar o que é? Essa é difícil. Eu achei que eu ia errar. É difícil? Eu achei que eu ia errar. É mesmo? Mostra outra. Você viu que eu fiquei meio quieto assim? Você ficou tenso. Eu fiquei tenso? Eu achei que eu ia errar. É mesmo? Por que você erraria? Eu não sei as ondas psíquicas aqui do estúdio. Você não tá sentindo bem aqui perto de mim? Faz mais uma. Mais uma. É que essa aqui é nova. Eu tô... Você gosta de tecnologia. Eu era contra tecnologia na mágica. Imagina! Foi uma das coisas que me chamaram a atenção em você. Achei muito legal. Algumas pessoas acham que é um aplicativo que faz tudo sozinho. Que você falando o nome da carta, ele escuta e muda. Por isso que eu coloquei o baralho pra você fazer com o baralho. Porque em nenhum momento eu falo o nome da carta. Não sei se você percebeu. Sim. Então você pegou, virou, em nenhum momento eu falei. Então não tem como o celular ouvir e trocar. Então são coisas que tem que ir estudando pra não parecer que é a tecnologia que faz a mágica. Entendi. Tirar o foco da coisa. Mas vamos fazer outro. Vamos lá. Tá gostando, Bruna? Você em casa tá gostando ou não? Então contrate, viu, empresário de Jaoenses. Contrate que ele é filho da terra. Vamos lá. Quantos anos você tem, Filipe? Eu tenho... Quantos anos você acha que eu tenho? Ui. E agora, né? Que saia justa que você me deixou. Eu acho que você tem 26 anos. 26? É. É, Carlinho, tá estragado. Tá, não. 22. 21. 21? Eu não vou perguntar pra você quantos anos você acha que eu tenho. Vamos lá. Cartas diferentes, ok? De novo. Tá. Vou pedir pra você tocar uma delas, só que agora você não vai me mostrar a carta. Tá. Beleza? Só toca. Põe seu dedo em cima dela. Essa aqui. Essa aqui. Quer trocar? Você pode trocar a qualquer momento. Não quer trocar? Não. Pode pegar a carta. Eu sei que mágico não gosta disso. Não olha ainda. Não olha. Mágico não gosta. Eu vou virar de costas, você mostra pra câmera. Ok? Tá mostrando pra câmera? Mostrei. O que você vai fazer agora? Foca bem na carta. Tá? Quando eu contar até três, você vai rasgar essa carta ao meio. Tá? Então vamos lá. Rasga o que, Carlinhos? Rasga a carta ao meio. Quando eu contar até três. Vamos lá. Um, dois... Desculpa! Perdão! Deixa eu ver. Dez de espadas, né? Perdão, meu querido. Perdão. Estraguei a sua mágica? Vamos terminar de rasgar. Não tem problema. A gente inventa outra coisa. Aqui. Aqui. Segura esse pedacinho pra mim. Dez de espadas, sua carta. Sim. Eu deixei esse pedacinho com você porque ele mostra bem, tá vendo? É. A que carta que é? Um dez. E aí o símbolo de espadas. Segura pra mim. Desculpa. Imagina. Mágico sempre... Você faz mágico? Tá nervosa? Eu tô. Não tem problema. A gente conserta com o mágico, olha só. Os pedacinhos vão ficar aqui na minha mão. Vou pegar o isqueiro. Aqui. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou tentar juntar os pedacinhos... Você vai queimar a mão. Que você rasgou, a carta vai ficando molinha e vai juntando os pedaços. Tá vendo? Olha só. Acabou o meu fluido. A carta já tá completamente regenerada na minha mão. Todos os pedaços se juntaram. Faltando esse. Só que agora eu vou juntar com outra mágica, olha só. Aqui no meu tênis. Gente do céu. Olha só. Tô ficando zonza. Ih, você vai tirar o sapato aqui? Dentro do meu sapato. Uma carta. Aqui. Oi, perdão, eu tô na frente. Uma carta dobrada. Uma, duas vezes. Faltando um pedaço. Olha isso. Vou bater nesse menino. O Fernando, vou bater nele. Pode? Perfeito. Eu ia te dar de presente, mas deixa eu falar. Nossa, não é por nada não, né? Você pode pôr o tênis, por favor? Dá pra você pôr o tênis, meu bem? Faz mais uma. Ai, que legal. Vamos fazer mais uma. Gente, eu passaria esse restinho de ano aqui, verdade. Você viu que legal a maleta dele, Carlinhos? Vou fazer uma diferente agora, sem usar cartas. Você carrega isso aí pra onde você vai? Você pediu pra eu ensinar uma mágica, e eu disse que não. Ah, você acha que você foi super grosso comigo. Como o programa é regional, acho que os mágicos não vão ver. Então eu vou revelar uma mágica. Pode ser? Pode. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou revelar. Tá bom. Uma corda, pode examinar, ver se tem uma coisa diferente, um botão, um elefante, um sarnei, tá por aqui, não. O maluf. O maluf não, não brinca com o sofá. Aqui no meio da corda eu vou fazer um corte, ok? Tá. Assim. Assim a gente fica com dois pedaços de corda, ok? Exatamente assim. Iguais, né? Eu cortei errado. Não tá muito igual, né? Eu não gosto de errar mágica. Acho que você faltou nessa aula aí. Quando eu erro, sabe o que eu faço? É. Assim. Agora acho que deu. Bom, eu disse, eu não gosto de errar mágica, vamos fazer o seguinte. Vamos começar de novo. Vou pegar um pedaço de corda. Para! Para! Vamos passo a passo. Pegar mais ou menos da metade. Gente, olha, ele fica brincando com a minha cara aqui. E cortar. Você vai arrumar uma tesoura melhor para você. Aí. Ele tá destruindo a corda. Era. Eu preciso treinar mais. Vou começar de novo. Vou pegar um pedaço de corda. Você vai contar para mim como é que faz isso? Vou. Olha só. Vou ensinar passo a passo. O que você vai fazer? Realmente eu corto a corda. Eu pego a corda. Lá no meio. E corto. É, isso é real. Estou vendo. Isso é real. Não, isso acontece mesmo. Olha só. Vendo? É. Às vezes fica diferente, mas não tem problema. O que eu faço? Eu venho aqui no meio, rapidamente. E dou. Não faz as coisas com o dente, menino. Sua mãe não falou isso para você, não. E dou um nó na corda, sem ninguém ver. Eu dou esse nó. Ah. Onde eu cortei. Se alguém, assim, se você achar que a plateia tá muito próxima, você pode vir aqui e cortar. Ele tá curtindo com a minha cara. Você pode cortar as pontinhas assim, tá vendo? Ah. Aí fica mais fácil de você cobrir com a mão. Aí você mostra. Tá vendo? Pronto. Como cobrir com a mão? Se você estiver muito próxima, igual você tá aqui, tem um jeito de fazer. Você pega o nó, assim. E assopra. Agora vira aí. Vira pra apanhar. Gente, é fantástico. Muito legal. Fiquei encantada. Quer fazer mais uma pra fechar? Vamos fazer mais uma. Vamos. Quantas nós fizemos? Se tiver mais... Não sei. Pode fazer mais umas duas, né, Carlinhos? Você deixa? Eu quero. Você quer? Tá gostando, Bruna? Esse baralho aqui, eu ganhei de um... Uma vez eu fiz um show e um garotinho, ele era autista. Ele me deu esse baralho. O que ele fazia na casa dele? Ele pegava todas as cartas de baralho e desenhava atrás delas um palco, um cenário e um mágico. Em todas as cartas. E ele me deu de presente porque eu fui o primeiro mágico que ele conheceu. E certo dia, eu tava usando esse baralho pra fazer mágica. Por exemplo, cartas diferentes. Escolhe uma pra mim, por favor. Se você quiser. Só toca nela. Nove de paus. Isso. E eu fui fazer uma mágica pra ele. Pra esse garoto. E ele falou, eu quero que você faça com o meu baralho. Eu falei, tudo bem. Peguei o nove de paus que ele escolheu. Que você escolheu. Foi mais ou menos dessa maneira. Eu não lembro se foi o nove de paus. Deixei aqui assim pra gente lembrar. E falei, lembra dos desenhos que você escreveu, que você fez? Ele disse, eu lembro. Cada vez que ele desenhava, ele mudava uma parte do desenho. Um pequeno pedaço. Que é o princípio do desenho animado. Isso. O princípio do desenho animado. De tal forma que o magiquinho, ele ia se mexendo. Ele tirava a cartola. E lá dentro da cartola ele puxava uma carta. E o garoto desenhou exatamente o nove de paus que você escolheu. Eu tô bege. Cor de buraco de cerca eu tô. Gente, que coisa mais linda essa tua profissão, menino. Show de bola. Gostoso fazer mais. Você é feliz, você vai ser mais feliz ainda. Porque realmente encanta, né? Qual é a sua profissão? Encantamento. De pessoas. Não é muito legal isso? Muito bacana. Eu quero mais uma. Mais uma? Eu quero mais uma. Vou pegar outro baralho, porque aquele lá tá todo desenhado. As cartas ficam marcadas. Bom. Beleza. Você vai escolher qualquer uma dessas cartas pra mim. Pode pegar. Essa aqui. 10 de paus? Adoro paus, né? Pode pegar. Adoro essa. É a minha sigla preferida no baralho. Cadê minha caneta? A maioria gosta do ouro. Eu gosto desse aqui, ó. O que eu vou pedir pra você? Pra essa carta se tornar única, pra eu não trocar por outro 10 de paus, que tenha no baralho, posso pegar de outro baralho, alguma coisa assim. Você vai assinar seu nome na carta. Tá. O que que acontece agora? Essa carta vai se tornar... Você não vai usar essa assinatura pra roubar eu depois o banco, né? Não, só pra falsificar no cheque. Mas não adianta, não tem fundo. Não tem fundo? Não. Legal. Beleza? Olha só. Pode pôr aqui a caneta? Pode pôr. Pra câmera. Ok. O que que eu vou fazer? Essa carta agora se tornou única no mundo. Não existe outro 10 de paus com a sua assinatura. Isso porque não existe outra Tânia Guerra. Maravilhosa. Faz assim com a mão. Eu vou deixar o 10 de paus o tempo todo na sua mão. Só esperar secar aqui. Secou. O tempo todo o 10 de paus vai ficar na sua mão. Cobre com a outra mão. Não deixa mais eu chegar perto dessa carta. Tá bom? Aqui eu vou pegar a primeira carta do baralho. Aqui. Um 3. De copas. Nessa câmera. 3 de copas. Essa é a mágica mais rápida do mundo. Olha só. Não, gente. Eu não tô ouvindo isso. O que que tem aqui na minha mão? O que que tem aqui? Que carta tinha mostrado pra você? O 3 de copas? Isso. Ah, não dá, cara. Não, sinto muito. Não dá. A carta não saiu da minha mão. Não fez nem cosquinha. Fernando, socorro. Como assim, cara? Você fez presente pra você. Não acredito. Carlinhos. Que fantástico. Adorei. 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 Não, mas não fez cosquinha assim, ó. Deu sentir a... Entendeu? A carta fazer assim, ó. Caramba. Essa aqui é presente meu? Isso. Ai, que legal. Dá pra fazer mais um? Dá. Ou acabou a sua história? Vamos continuar com essa carta. Deixa eu perguntar uma coisa antes de você fazer a próxima. Você gosta do... Baralho é o que você mais usa pra fazer? É o que você mais curte? É que o baralho é muito versátil. Com apenas uma caixinha desse tamanhinho assim, eu posso fazer um show completo inteiro. Só com o baralho. Então, baralho... Principalmente usa bastante. Corda. Quais são os outros elementos que você, Felipe, usa? Moeda. Moeda, eu tenho muita pouca coisa com moeda. Eu não estudei bastante. Dá pra fazer com anéis, objetos emprestados da pessoa, relógio. Tudo. Tudo que você imaginar dá pra fazer mais. Depois você faz um com o anel, viu? Ou você tá sem... Tô sem. Tá sem? Tá bom. Não, beleza, gente. Eu não faço com o anel, mas existem. É que a gente não combinou antes. Aquele negócio aqui é real, entendeu? É real. Ia ser um pouquinho grande também, né? Nossa, eu já estou ofendida. Esse cara tá me ofendendo. Eu convido ele pra entrevistar que ele me ofende. Olha isso. Bacana, né? Vem aqui pra tirar com a cara do apresentador. Fala, meu querido. Bom, vamos usar a mesma carta. Pode ser? Pode. 10 de paus. Assinado. Assinado. Vou perder mais ou menos... Opa, não tem problema. Lá no meio. Pode deixar, não tem problema. Pode deixar. Vou baralhar bem aqui. Beleza? Ok. Olha só. Se eu estalar os dedos, olha só. A primeira carta... Ai, caramba. Não é a sua, né? Não. Ah, agora sim. O legal é que se eu pegar a sua carta e passar na perna, assim, ela se transforma na carta que eu quiser. Fica muito fácil. Olha só. Fala uma carta, a carta que você quiser. Eu quero o rei de ouro. Aí ele tira uma na minha cara, né? Eu não acredito nisso. Ai, muito bom, muito bom. Eu passaria esse restinho de ano aqui, vendo o Felipe Barbieri fazer mágicas. Gente, tô falando sério. Vocês que estão assistindo em casa aí, divulguem. Entendeu? Olha, é um joelho esse. Olha que bacana. Né? Um trabalho fantástico. De muita, de muita inteligência, de muita esperteza, de fazer a gente feliz. Olha, eu gostei de fazer essa entrevista, gostei das mágicas, tô me sentindo mais leve. É muito melhor do que fazer aparecer dinheiro. Entendeu? Né? Com certeza. Dá risada não tem preço. Mentira, não. É melhor fazer aparecer dinheiro. É, também acho. Na situação que eu tô... Querido, faltou falar alguma coisa? Posso falar dos patrocinadores? Pode, lógico. Bacana. Não, eu só pergunto. Não tem nenhum. É só pra saber se pode. Vou arrumar um emprego pra você no CQC. Viu? Mentira. Sabe a empresa Vale do Rio Doce? Sei. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, olha, a empresa não me contratou. Nem sabe que eu existo. Nem sabe que você existe. Tá ótimo, então. Eu conversei aqui com o Felipe Barbieri, meu querido... Filho do meu querido Fernando, amigo Fernando Barbieri, que é vereador aqui na Câmara. Ele não está aqui porque ele é filho do vereador, ele está aqui porque ele é competente, entendeu? Ele é bom. Ele é um dos mágicos mais promissores do Brasil. Eu estou aproveitando a fazer entrevista com ele agora, enquanto a gente não precisa pagar ele, entendeu? Porque daqui a alguns anos ele vai cobrar pra dar entrevista aí. Mais um tem cachê aqui? Não. Ninguém te falou? Ninguém me avisou. Você veio de Campinas aqui? Nem a gasolina sua eu vou pagar. Nem. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito boa sorte. Deus te abençoe. Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.